De volta à cidade de Pontes Lacerda, os atletas do município, inscritos na prova, comemoraram a participação na 36ª edição da Corrida de Reis, que aconteceu neste domingo na capital de Mato Grosso. E o grande destaque da prova, certamente foi o quarto lugar conquistado pelo atleta de Pontes Lacerda, o Endel Souza, melhor brasileiro na prova na categoria masculino. Na bagagem dos demais atletas, além das medalhas de participações, cada representante do município trouxe o sentimento de superação ao cruzar mais uma vez a linha de chegada da Corrida de Rua, que abre o calendário do atletismo em Mato Grosso. E um desses atletas é o professor da APAI, Wagner Albino. Ele não participava da corrida desde 2014. Ele falou da satisfação de participar da prova, mas reclamou do horário da largada. Esse ano foi castigante lá, eles não levaram em consideração a questão do horário de verão, que esse ano não teve, e a prova saiu às 7h30 da manhã. Então a gente ficou ali na concentração uma hora e quando deu a largada o sol estava muito quente, só teve dois pontos de hidratação em 10km de prova, né? Então assim, muita gente passou mal. Mas assim, pra cada um de nós que fomos pra lá, já sabia que aqui em Lacerda não tem nenhuma prova que é de 10km. Então assim, foi uma superação pra todo mundo que participou. Graças a Deus todo mundo voltou bem. Tivemos o Wendel, né, que conseguiu o quarto lugar. É o primeiro brasileiro. Então assim, foi muito gratificante. Foi muito bom. E aí fala da emoção de participar da prova, Vanessa. A emoção tem explicação, né? E na hora que eu tava chegando, tinha em torno de uns 100 metros ainda pra gente poder pegar a medalha. E no momento que eu cheguei, foi o momento que o Wendel estava recebendo a sua premiação e falando. Naquele momento ali eu parei, me emocionei, fiquei arrepiada de ver, falando que ele era o primeiro brasileiro, que ele era de Pontes Lacerda. Então eu senti muito orgulho. E assim, houve alguns imprevistos na prova, mas existisse em todo lugar. E que venha o próximo ano que nós estamos aí. E aí, como é que foi a emoção de participar da prova? A emoção foi muito boa. Apesar que tava quente demais, eu pela minha idade, tá correndo numa corrida de 10km, num calor de 40 graus. E ver gente ficando pra trás e eu passando por gente, a emoção era grande. E a vontade era de chegar. Cheguei na frente, vi gente desmaiada, gente mais nova que eu, ficando pra trás. Quando eu cheguei no 9km, falei, fato a 1, com fé em Deus eu chego. Cheguei bem, graças a Deus, vendo nossos atletas, povo de Lacerda, aplaudido. Foi bom demais. Eu não estava totalmente preparado, mas me superei. Eu até me surpreendi com o meu resultado hoje. Inclusive, fiquei entre a faixa dos 51 minutos, coisa que pra mim eu imaginava fazer com uma hora. Então foi gratificante a gente superar os próprios limites. Além da dificuldade da corrida, porque não tínhamos mais horário de verão e a prova foi alargada às 7h30 da manhã. Muita gente desmaiaram. Pessoas que a gente achava preparado, como até pessoas do BOP lá que correram, desmaiou. Daqui de Lacerda, inclusive, nós tivemos dois com problemas que desmaiaram também. E eu, por minha vez, me superei, completei com 51 minutos. Estou muito feliz e quero agradecer o apoio de vocês, incondicional, como sempre, ao Esporte, ao Alcino, Marcelo, prefeito, e ao Daniel, secretário, e a todos os participantes que aqui lá estiveram. Sr. Valeriano, fala pra gente da emoção de ver o resultado do Wendel na prova da corrida de reis que aconteceu nesse domingo. É, a gente, a emoção, você sabe, ela é cabiva em cada coração, né? A gente fica totalmente emocionado. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, porque ele deu essas três pessoas com essa genética boa, né, com esse talento forte. E, em segundo lugar, também eu quero agradecer também aqui a Pontes Lacerda, que inclusive tem se falado lá com eles na estrada. Eu falei, a Pontes Lacerda lá pra organização está em primeiro lugar, o negócio das categorias, inclusive aquela história também do primeiro Lacerdense, inclusive foi o meu filho que passou a ser o primeiro atleta de Pontes Lacerda a chegar, e nós tivemos aquele acordo de passar a premiação do primeiro Lacerdense por segundo, né? Isso é uma boa, porque a ver a pessoa sai, um sozinho ganha primeiro e primeiro, sai com as mãos cheias de premiação e o outro, às vezes, sai triste porque não ganhou nenhum. Então, isso é uma benção. Eu gostei disso aí, né, e sempre eu tenho alugiado, falado a respeito disso aí. Eu estava comentando com eles lá em Cuiabá também. Se Cuiabá fosse assim, né, como hoje o meu coração bateu muito acelerado de emoção, doente no calço, se fosse com Pontes Lacerda, ele ia sair com três prêmios. Quarto lugar na geral, primeiro do estado de Mato Grosso, né, que ele é filho de Mato Grosso, e atleta de Mato Grosso, né, o primeiro colocado e o primeiro colocado do Brasil. E o quarto na geral, na prova aberta, então... E a emoção. E a emoção para aguentar isso tudo. Professor, abrindo o calendário do atletismo em Mato Grosso, a tradicional corrida de reis, e mais uma vez a prefeitura sendo parceira dos atletas? Com certeza, a gente aí mandou dois ônibus para Cuiabá, para os nossos atletas estar participando, a gente da prefeitura municipal, da gestão municipal sabe, e quanto mais a gente invertir no esporte, dar oportunidade para as pessoas praticarem uma atividade física, a gente sabe que a qualidade de vida do pessoal do nosso município vai melhorar, e com isso a gente vai estar economizando em outras áreas, igual na saúde, e com certeza a prefeitura municipal está sempre pronta aí para apoiar.